Que os senhores deputados e as senhoras deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre posição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei 5.394, 2018, no primeiro turno, autorizo o poder executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e move o que especifica. Autor, deputado Jean Freire, passo a proferir meu parecer. De autoria, deputado Jean Freire, o projeto de lei epígrafe autoriza o poder executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 11 de 10 de 2018 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em atenção ao disposto no artigo 132, parágrafo de regimento interno, foi enexitada a proposição em tela, o projeto de lei 451, 2019, de autoria do governador. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou, vem agora a proposição a este órgão colegiado, para receber, parecer, quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da proposição em exame alcança interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público com a instalação do fórum da comarca de Araçói, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.394, 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não haveria quem queira discutir, encerra a discussão e votação, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 221, 2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a senhora Elqui Andrade Soares de Moura, por sua posse como presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas, CNPGC. Autor, deputado Duarte Berchir. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fada do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa. Eu passo a palavra à presidência dos trabalhos, ao vice-presidente da comissão, deputado Oswaldo, para apresentar dois requerimentos de minha autoria. Boa tarde a todos e a todas. Requerimento em comissão do deputado João Magalhães. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de administração pública. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao governador do estado, pedido de providência para conferir ao senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Pode votar. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Quem concorda permanece como está. Aprovado. Outro requerimento aqui agora também do deputado João Magalhães. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de administração pública. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública com a presença da Advogacia Geral do Estado, AGE, Secretaria da Receita Estadual, entre outros convidados para apurar ruptura de acordos previstos na lei número 22.549, barra 17 e decreto número 47.210, barra 17, que permite a quitação de créditos tributários por meio de dação em pagamentos com bens imóveis. Em votação, os deputados que concordam, continuem como estão. Os contrários, manifestem. Aprovado. Agora passo novamente à presidência ao deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Requerimento em comissão de autoria do deputado Endel Mesquita. Deputados, que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo que inajamento interno seja realizada audiência pública para debater o fechamento da unidade de atendimento integrado do A e Barro Preto na região centro-sul de Belo Horizonte, bem como se a medida atingirá outras unidades na capital e no interior. Em votação, requerimento, senhores deputados e senhores deputados, que o aprovo para isso como se encontram. Aprovado. Também de autoria do deputado professor Endel. Requerimento 1095-2019. Requer nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o anteprojeto de lei que dispõe sobre a lei orgânica do sistema prisional. Em votação. Requerimento, senhores deputados e senhores deputados. Peraí, 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 presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Gostaria que a vossa excelência fizesse novamente a leitura do requerimento. O deputado que subscreve é que a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o anteprojeto de lei que dispõe sobre a lei orgânica do sistema prisional. Presidente, eu pediria a vossa excelência e gostaria de contar com o apoio dos pares, não dá para você votar um requerimento para fazer um debate durante um projeto de lei que ainda não existe. Qual projeto de lei que existe? Eu estive com o secretário de Segurança Pública, o general Mário, e... Nós estamos aguardando. Conversei com ele, presidente, que estava disponível aqui nessa comissão, caso fosse de acordo com a presidência da comissão, até de ser relator da futura lei. O que o general entendeu ser extremamente positivo pela experiência que nós temos nessa área. Mas como é que nós vamos aprovar um requerimento de um anteprojeto que a casa sequer tem conhecimento? Eu acho que para ser um anteprojeto, para fazer um debate, nós precisamos ter conhecimento dessa matéria. E, pelo visto, desconheço se algum colega deputado ou deputada aqui tenha conhecimento do anteprojeto. Eu conversei por cerca de uma hora com o general e falei com ele das tratativas, algumas sugestões, o que poderia acontecer, o que eles poderiam fazer de antecipação. Mas esse anteprojeto, ele precisa ser enviado para nós, pelo menos os membros dessa comissão, para que a gente possa aprovar um requerimento e proceder o debate. Então, eu gostaria de apresentar aqui um requerimento, para que a V. Exª adie a votação ou retire o requerimento de pauta. Esse é o meu requerimento. Se a V. Exª permite, nós podemos aprovar o projeto e só faremos audiência pública depois de chegar o projeto de lei. A prova fica suspenso. E podemos aprovar também, de antemão, conjunto com a Comissão de Segurança Pública. Presidente, é porque não existe a figura de anteprojeto. É isso que eu estou tentando... Eu não entendi, mas ele deve ter alguma coisa que nós não sabemos. Pois é, mas alguma coisa não serve. Nós estamos em uma comissão onde... Vamos adiar. Edimento, peço a V. Exª, então, apresento o seguinte requerimento. Em votação, requerimento de adiamento de votação. Srs. Deputados e Sra. Deputada, que eu aprovo o plano de convicção de encontro. Aprovado o adiamento. Requerimento de comissão 1085-2019, também de autoria do deputado, professor Wendel. O deputado que subscreve, requer a V. Exª, no sistema do artigo 100, para o regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o possível fechamento de escolas estaduais situadas na capital e no interior. Pela ordem, presidente. Tenho a V. Exª a palavra. Por favor, eu posso ter acesso... A fundamentação... A partir da próxima semana, nós só vamos fazer leitura e aprovação de requerimentos quando os mesmos forem protocolados até 48 horas antes, para que possam ser publicados para o conhecimento de todos, como eu fiz na legislatura passada. Eu queria consultar, presidente, se não é possível fazermos em parceria com a Comissão de Educação. Sim, em conjunto. Com certeza. Em conjunto, porque está se tratando do fechamento de uma escola. Na Comissão de Educação, nós já temos o entendimento de sermos favoráveis à realização de audiências públicas, porque o debate é sempre essencial. Então, que nós pudéssemos realizar em conjunto com a Comissão de Educação. Perfeito. Eu só não vi aqui, presidente... Porque para a gente não chegou hoje, não sei que chegue amanhã. O possível fechamento de escola da rede estadual de educação tem preocupado com a comunidade de escola, já que se mobiliza para que isso não se efetive. Em Carangola, por exemplo, a escola estadual do professor Augusto Amarante corre sérios riscos de encerrar as atividades, como sinalizou a subvenenante. Durante reunião e tal. Qual o motivo? Rejeito por quê? Porque, quando você conhece o motivo, aí nós temos condições até de posicionar, se é objeto, porque também é matéria correlata, é administração pública. Então, se refere à administração pública. Aí não precisa saber se é matéria correlata ou não. Vamos provar. Quando é dos nobres pares, eu sugiro que transformemos requerimento em audiência pública conjunta com a Comissão de Educação. Alguém tem que apresentar a emenda, presidente. Alguém tem que apresentar a emenda. Em votação, requerimento, apresentado pela deputada, a emenda aprovada. Em votação, requerimento, salvo emenda, deputada Beatriz Serqueira. Os senhores deputados que aprovam, salvo emenda, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, emenda. Os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento, doutor deputado Raul Belém. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Pública, senhor Mário Lúcio Alves Araújo, em Belo Horizonte, pedir de providência para que sejam convocados os agentes de segurança penitenciário decorrente do processo seletivo simplificado, edital 1, 2018, tendo em vista que os respectivos candidatos foram submetidos a rigoroso curso de formação e estão aptos a desempenhar a função de reforçar o sistema prisional. Em votação, requerimento, os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, ministro, como se encontram. Aprovado. Tem a vossa excelência a palavra? É, eu quero agradecer a condição pela... Requerimento em comissão, doutor e deputado, repórter Rafael Martins. O deputado que subscreve é quero a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 443, 2019, que dispõe sobre a regulação das sanções aplicáveis aos gestores municipais em razão da excepcional situação de atraso nos espaços orçamentários previsto no artigo 158, parágrafo 3º e 4º, da Constituição da República, bem como na Lei nº 11.494, 2007, no período compreendido em 2016 e 2019. Em votação, requerimento, os senhores deputados e a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, da senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer, nos sistemas de mentais, pedir de providência para que o governador do Estado de Minas Gerais determine o repasse ao Instituto de Previdência do Servidor de Estado de Minas Gerais e Pizeng, dos recursos para pagamento do peculio e do seguro coletivo. Pela ordem, presidente. Os requerimentos, a partir de agora, eles são resultado da audiência pública que nós realizamos nesta comissão e foram produzidos coletivamente a partir das intervenções dos nossos colegas parlamentares que lá foram, além também da participação de convidados que trouxeram demandas pertinentes ao Ipseng. Quero ser muito franca, presidente, as demandas apresentadas durante a audiência não foram respondidas. Nós convidamos o presidente do Ipseng, também convidamos o secretário de Planejamento e Gestão. O presidente do Ipseng prontamente atendeu o nosso convite, mas o secretário de Planejamento e Gestão não esteve conosco. Então, eu quero pedir aos colegas a aprovação dos requerimentos, porque eles são resultado desse processo coletivo da audiência pública realizada pela nossa comissão. Apenas a retificação, o requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Betão. Em votação, o requerimento, senhores deputados e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento em comissão, de autoria da deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira e professor Cleiton. Requer, seja pedido de providência ao governador do Estado no sentido de regularizar as contas do IPZENC para fins da retomada e a regularização do atendimento de seus beneficiários, principalmente por meio de compra de medicamentos e disponibilização dos equipamentos de saúde, conforme a demanda deste Instituto. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão, das senhoras deputadas, Leninha e Beatriz Serqueira, e dos deputados, Celinho Citroacel, Betão e professor Cleiton. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos temas regimentais, pedir de providência ao governador do Estado de Minas Gerais, para que assegure a autonomia orçamentária financeira e administrativa do IPZENG, e nos informes quais medidas serão tomadas para tanto. Em votação, requerimento, os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria, das senhoras deputadas, Beatriz Serqueira, e deputada Leninha, e dos deputados, professor Cleiton, Celinho Citroacel, e Betão. Requer nos termos regimentais, que o governador do Estado, informa a esta comissão, o montante repassado para o IPZENG, no ano de 2019, referente às receitas próprias, a que o Instituto faz jus, desde 1º de janeiro até 10 de abril. Em votação, requerimento, os senhores deputados, e a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento, também de autoria, das deputadas, das deputadas, da deputada Beatriz Serqueira, e da deputada Leninha, deputados, Celinho Citroacel, Betão, e professor Cleiton. Os deputados, que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, pedir providência ao governador do Estado de Minas Gerais, para que quite o débito com a rede credenciada, na capital, e das mais municípios, ao Instituto de Previdências, dos servidores do Estado de Minas Gerais, e Pizeng, garantindo a retomada e regularização do atendimento dos beneficiários deste Instituto. Em votação, requerimento, os senhores deputados, e a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão, de autoria das deputadas Leninha e Beatriz Serqueira, deputados Cleiton, professor Cleiton, professor Celinho Citroacel e Betão. Requer nos segmentais, pedir de providência ao governador do Estado de Minas Gerais, para que quite o débito com a Fundação São Francisco Xavier, Hospital Março Cunha, garantindo a retomada e regularização do atendimento dos beneficiários do Pizeng. Em votação, requerimento, os senhores deputados, e a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton e da deputada Beatriz Serqueira. Requer nos termos regimentais, que seja enviada a manifestação de repúdio ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, devido a sua ausência na audiência pública, realizada por essa comissão em 26 de março de 2019, destinada a debater a atual situação do Ipizeng. Em votação, requerimento, os senhores deputados, e a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer, nos termos regimentais, pedido de providência ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, para averiguar as condições de trabalho na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Juseng, tendo em vista o relatado adoecimento de seus servidores públicos na audiência pública realizada nessa comissão em 19 de 3 de 2019. Pela ordem, presidente. Tem vossa excelência a palavra. Agora, os requerimentos, eles são resultado também da audiência pública, que é antemão. Eu agradeço pela possibilidade de nós termos prontamente marcado aqui na Comissão de Administração Pública a audiência que debateu a greve dos servidores da Junta Comercial. Quando os servidores vieram a esta casa, foi em função da completa impossibilidade por parte da Junta Comercial de estabelecer um processo de negociação. A presidenta da associação, Alessandra, está aqui nos acompanhando, acompanhando os trabalhos da nossa comissão, e os requerimentos que foram elaborados foram, no decurso da nossa audiência, com a participação das convidadas, que era uma mesa constituída, na sua maioria, por mulheres. O deputado Oswaldo Lopes coordenou, presidiu os trabalhos por um período. E peço também aos colegas que possam aprovar, porque nos foram dito muitas questões graves, as questões relacionadas ao adoecimento, situações de suicídio de profissionais, de assédio moral, e nós precisamos atuar enquanto comissão de administração pública. Então, façam um apelo aos colegas pela aprovação dos requerimentos que foram oriundos da audiência pública que debateu a greve dos servidores da junta comercial. Muito obrigada. Requerimento de comissão de autoria de deputado Beto de Serqueira. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos sistemas ambientais pedir providência ao Ministério do Trabalho de Minas Gerais para averiguar as condições de Trabalho na Junta Comercial Jusseg, tendo em vista relatado o adoecimento dos funcionários e servidores públicos na audiência realizada nessa comissão de 19 de 2019. Isso é o mesmo? É igual? O anterior não é igual a esse não? Em votação e requerimento senhores deputados e senhores deputados que o aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão de relatação de autoria de deputada Beto de Serqueira. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos temas regimentais pedir de providência ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no sentido de verificar e informar esta casa a respeito eventual descumprimento de acordo e ser homologado nos autos da ação civil pública 1000017 074-119-3-000 Relator Desembargador Wander Marota Primeira Sessão Civil cujas partes autoras são Estado de Minas Gerais e outros e como parte ré Associação dos Servidores da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ASJUC em votação requerimento senhores deputados e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra não tem requerimento de ser o que não tem não requerimento de ser o que hoje não requerimento em comissão de autoridade deputada Beatriz Sequeira requer nos temas regimentais seja formulada manifestação de repúdio pela ausência do secretário de Estado de Fazenda e do presidente da Juseng nesta audiência pública em votação requerimento senhores deputados e senhora deputada que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento também de autoridade deputada Beatriz Sequeira requer nos temas regimentais pede informações ao presidente da junta comercial acerca do cumprimento das metas de trabalho da autarquia durante o atual período de greve de seus servidores públicos e também acerca do noticiado do existimento de seus servidores conforme discutido em audiência pública realizada nesta comissão em 19 de 3 de 2019 em votação requerimento senhores deputados e senhora deputada que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado requerimento em comissão de autoria deputada Beatriz Sequeira requer nos temas regimentais seja encaminhado ao governador do estado ao secretário de estado de fazenda e ao presidente da junta comercial do estado de Minas Gerais Juseng as notas taquigráficas da audiência pública realizada em 19 de 3 de 2019 nesta comissão cuja finalidade foi debater a situação dos servidores em greve na Juseng em votação requerimento senhores deputados e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado não tem nem um senhor aqui vai chover é Rodrigo vai chover hoje mas ela é boa quer dar cor para a gente também é da cor para a gente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares das senhoras e senhores presentes convoca convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos a todos uma boa tarde senhoras e senhores senhoras e senhores